Eu sou Daniel Coutibelli, designer gráfico e diretor da IMTV Produtora e estou lançando este curso voltado para todos aqueles que têm interesse ou trabalham com social mídia. Dentro do curso, apresento as principais ferramentas do Adobe Photoshop. Você vai aprender passo a passo para desenvolver suas mídias digitais com alta qualidade para Instagram, Facebook e YouTube, além de flyers para eventos. Em seguida, disponibilizo dicas para que você, com poucos cliques, consiga resultados incríveis dentro do software. Vou mostrar também como eu faço para automatizar minhas publicações em páginas do Facebook, perfil, Instagram e redes sociais, em apenas uma única plataforma e gerar relatórios com números e tráfego. E de bônus dentro do curso, você vai aprender a criar um robô para páginas do Facebook, a fim que ele interaja com seu público e clientes, programando respostas automáticas. Tudo isso apenas em um curso, visando um aumento de produtividade e ganho de tempo na prestação de assessoria para empresas e social mídia. Então não perca mais tempo e venha fazer parte da Família.Cursos.